A senhora vai registrar agora o boletim de ocorrência? Vou registrar o boletim de ocorrência com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil que está investigando o caso. Obrigado, deputada. Então é isso, Monalisa, a gente vai acompanhar... Monalisa, eu queria pedir para vocês colocarem o vídeo do começo, deles me agredindo, por favor, tá? Matias, por gentileza, a parlamentar não nos pauta, nós sabemos o que fazer na nossa atribuição jornalística. Eu já disse no começo que nós vamos colocar daqui a pouco a declaração da parlamentar e também a declaração desse homem.